O animal, gente, olha só, uma onça que chamou a atenção dos bombeiros e também de policiais ambientais na zona rural de Aracatuba. Me dá as imagens. Enquanto eu vou contando pra quem tá em casa, olha só onde ela tava, gente, na parte de cima da árvore. O animal foi encontrado aí nessa árvore com mais de 4 metros de altura e algumas casas próximas ali ao local deixou, claro, os moradores bastante preocupados. De acordo com a polícia, é uma onça parda adulta de mais ou menos 50 quilos. Olha só, ela ficou lá, gente, por aproximadamente 8 horas e só foi embora ontem à noite, quase na madrugada. Uma das razões aí pra ela ter ficado em cima da árvore é por conta da presença de seres humanos. É a presença de pessoas ali que acabaram deixando essa onça muito assustada, por isso que ela não descia. Um cachorro aí de uma moradora do local ficou com um focinho bastante ferido, o que pode indicar uma briga entre o felino e também o cachorro. Os policiais voltaram lá hoje cedo e conseguiram ver as pegadas do animal. Tudo indica que a onça fugiu aí pra uma mata que fica bem próxima ao local depois que todo mundo deu sossego pra ela. Apesar da situação, ninguém ficou ferido.